Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver aqui uma equação do primeiro grau, envolvendo aqui esse exercício, essa atividade, que retrata de uma situação prática. A questão diz o seguinte, o dobro de um número adicionado com 5 é igual a 155, determine esse número. Então, ao ler a questão, a gente precisa separar a nossa incógnita, não é? A nossa incógnita aqui é aquele valor desconhecido, então ele quer o quê? Determine esse número. Se ele quer que determine o número, eu vou nomear aqui um N, certo? Esse N aqui vai ser o nosso número, o N, o número que a gente deseja encontrar. Então, a questão diz o dobro de quê? De um número. Se é o dobro de um número, eu vou colocar aqui um 2, né? Um 2 multiplicando esse N, certo? Então, vai ficar 2 vezes N. Por quê? Porque a questão diz o dobro de um número adicionado com 5, ou seja, adicionado, adição é uma soma. Então, vou colocar aqui mais, sinalzinho aqui de mais, né? Mais quanto? Mais 5, né? Então, vou colocar um 5 aqui, mais 5. Certo? Então, o dobro, ou seja, 2, de quê? De um número. Que número é esse? O N. Adicionado, ou seja, somado com 5, está aqui o 5, é igual a 155. Então, vou colocar agora aqui uma igualdade, né? Igualdade igual a 155, certo? Então, 2N mais 5 vai ser igual a 155. Então, repetindo aqui, né? O dobro de um número, ou seja, 2 vezes N, que N é esse número, adicionado com 5, ou seja, mais 5, é igual, ou seja, a igualdade a 155. Determine esse número. Pronto. A partir da questão, da leitura da questão, nós extraímos a nossa equação do primeiro oral. Ela é da equação do primeiro grau, por quê? Porque o expoente aqui do N não aparece, significa que é 1. Então, se o expoente é 1, ela é uma equação do primeiro grau. E aqui, lembre lá da definição geral, lá da equação do primeiro grau, né? O N vai ser a nossa incógnita, o valorzinho de A é 2 e o valorzinho de B é 5, né? Então, 2 e 5 são os coeficientes e N é a nossa incógnita. Sendo assim, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos isolar o N, ou seja, deixar o N em um dos membros. Antes da igualdade, eu tenho o primeiro membro, que é composto por 2N mais 5. E depois da igualdade, temos o segundo membro, que é composto por 155, tá? Então, eu vou colocar aqui, nós vamos fazer aqui, mostrar para vocês a setinha, né? Então, 2N, eu vou repetir aqui, 2N, certo? Vai ser igual a 155. Esse cara aqui está positivo no primeiro membro, eu vou passar para o segundo. Então, ele muda de sinal, vai negativo, né? Menos 5, certo? Aí aqui nós vamos repetir o 2N, vai ser igual a 155 menos 5, dá 150. Então, eu vou colocar aqui 150, certo? Agora, esse 2, ele está multiplicando. Então, a gente vai passar, vai retirar ele do primeiro membro, né? E vamos passar para o segundo membro, ele vai dividindo. Então, eu vou repetir aqui o N, certo? N vai ser igual a 150. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, dividido por 2, certo? Sendo assim, nós temos que N é igual a 150 dividido por 2, né? 150 dividido por 2, dá igual a 75, né? Igual a 75. Gente, para tirar a prova, o que é que eu faço aqui? Para tirar a prova, será que nós encontramos o número verdadeiro? Para tirar a prova, basta substituir, não é? Olha, 2 vezes N mais 5 é igual a 55. O valor do N, nós vamos colocar aqui, certo? Quando a gente fizer essa operação aqui, ele tem que dar igual a 155. Deu igual a 155, então encontramos o valor verdadeiro, né? O valor correto, certo? Se não, ocorreu um erro em algum ponto. Então, repetindo aqui, o 2 vezes, certo? Vou afastar um pouquinho para vocês verem. 2 vezes o N, que é quanto? 75, né? Que nós encontramos. Então, 75, certo? Mais 5, certo? Então, 2 vezes 75 mais 5 vai ter que dar igual, certo? A 1, 5, 5, certo? Então, 2 vezes 75 vai dar 150, certo? Mais 5, não é isso? Vai dar igual, tem que dar igual a 155. Vocês já estão vendo que realmente bateu, né? 150 mais 5 dá 155, que vai ser igual a quanto? A 155, ok? Ou seja, o valor que nós encontramos, né? Tá certinho, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente!